E aí E aí E aí F Melo Tá spinal! Caralho! Esse cara é motor de manga, nem esquerda a cabeça, olha a tranquilidade do homem, aí é logo hein, esse aí tem já nesse hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?